Fala pessoal, quanto tempo, né? Tá realmente acelerada a coisa aqui, mas hoje eu parei pra fazer um vídeo pra vocês e tive a ideia porque muita gente tá me perguntando o que fazer em renda fixa. Você deve estar estranhando. Bom, o Max é um cara de renda variável. Sim, eu sou de renda variável, sou de ações, mas também invisto na renda fixa. E tem um tema muito legal na renda fixa que eu queria dividir com vocês. A diferença entre reserva de emergência e colchão de liquidez. Vem comigo que eu vou contar pra você essa diferença hoje. Vamos lá, pessoal. Renda fixa, né? Todo mundo tem que ter uma partezinha do seu portfólio, da sua carteira em renda fixa, né? Algo sem risco, que vai te dar uma remuneração menor, mas é algo que é uma parte do seu dinheiro que tem que estar ali tranquilo, com menos risco. Mas muita gente confunde, né? Ah, eu quero ter uma reserva de liquidez, eu quero ter um dinheirinho pra guardar pra eventualidades, ou pra fazer um curso, fazer uma viagem. Mas tem uma diferença, é importante você saber a diferença de dois subgrupos aqui da renda fixa, né? Reserva de emergência, você tem que ter um dinheiro nessa reserva de emergência, e também o colchão de liquidez. São coisas diferentes, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas são diferentes, eu vou explicar pra você porque que é diferente. Vem comigo, vamos lá. Reserva de emergência, como o nome diz, meus amigos, é pra emergência. Não tem jeito, né? Você tem que se preparar pras coisas que acontecem inesperadas, né? Os cisnes negros da nossa vida, né? Tem que ter um dinheiro pra, Deus me livre, mas se perder o emprego, ou se precisar pra comprar um remédio, pra saúde, algum problema de saúde que você tenha na sua família, que você precise ter liquidez diária e imediata pra recorrer a esse dinheiro. Esse é o dinheiro, esse é o capital, essa é a parte do seu patrimônio que tem que estar na reserva de emergência. E o que eu costumo dizer? Pra você ficar tranquilo, pra ter um dinheirinho legal pra uma condição de emergência mesmo, eu costumo dizer pra você ter entre 6 e 12 meses da sua despesa mensal, tá? Em reserva de emergência. Vou dar um exemplo. Se você tem mais ou menos 3 mil reais de despesas mensais, tá? Compreendo aluguel, comida pra casa, gasolina... Bom, eu gasto 3 mil reais por mês. Você tem que ter aí 3 vezes 6 no mínimo. Ou seja, 18 mil reais guardados em reserva de emergência. Então, 6 meses no mínimo, tá? O ideal mesmo, pra você ficar mais tranquilo, pra poder fazer juiz a uma necessidade, é ter 12 meses. E aí seria 3 vezes 12, e aí estamos falando de 36 mil. Com 36 mil, você fica, sem dúvida, mais tranquilo com esse dinheiro na reserva de emergência. Mas, Max, onde eu invisto esse dinheiro? É simplesmente botar na poupança? Não, poupança não existe mais, pessoal. Poupança não dá nada. Você vai botar em dois tipos de investimento que vão te dar liquidez diária. O que é liquidez diária? Pediu resgate, caiu na sua conta, tá? O que é um fundo DI, que vai te dar a taxa SELIC, o CDI. Então, hoje, esse CDI tá aí próximo de 12%. Então, ele vai te dar 12% ao ano, algo ali como 0,80 líquido por mês, tá? De taxa zero. Ou seja, não vai pagar taxa de administração nenhuma nesse fundo DI. Tem vários por aí. É só você acessar as plataformas de investimento XP, Vitrio, Genial, BTG. Você vai achar esse fundo DI de taxa zero, tá bom? Você pode investir a sua reserva de emergência nesse fundo. Ou um CDB de taxa aí de 105%, 110%, que tá muito comum atualmente, principalmente nos bancos digitais, né? Então, a gente vê aí Nubank, PagBank, PicPay, todos oferecendo CDBs, tá? Com taxas aí de 105%, 110%. Uma coisa muito importante, liquidez diária, tá? É uma grana que você vai precisar pra uma eventualidade, pra uma emergência, como o nome diz, e que você pode recorrer de imediato, tá bom? Diferente do colchão de liquidez, meus amigos. O que é o colchão de liquidez? É uma grana, exatamente um colchãozinho que você faz, uma grana guardada, que você tem alguma liquidez, que não é algo que vai ficar preso por muito tempo, tá? E que você pode destinar esses recursos pra quê? Pra uma viagem, pra fazer um curso, né? Aquela graninha guardada, que você não precisa ter liquidez imediata, você não precisa ter aquela emergência de sacar. Você pode se programar, né? Então, uma viagem. Tô pensando em fazer uma viagem daqui a três meses, daqui a quatro meses. Opa, você não precisa deixar esse dinheiro no fundo DI de taxa zero. Você pode deixar num CDB de um, três, seis meses, que você pode conseguir uma taxa um pouco melhor. Talvez aqui 120% do CDI, né? Aqui é legal falar que é 105% do CDI, tá? Que é a taxa de juros básica da economia. Igual a taxa selic. O CDI tá sempre junto com a taxa selic. Então, uma grana que você não precisa recorrer de imediato. Viagem, cursos, algo que você pode programar um pouquinho mais pra frente. Aumentar os investimentos, né? Vou dar um exemplo. Quando a bolsa cai demais por algum motivo, né? A bolsa saiu ali de 130 mil pontos pra 100 mil pontos. Opa, gostaria de aumentar a minha posição em ações. Aumentar a exposição em ações é dessa grana que vai sair. É do colchão de liquidez, tá? Então, você pode usar esse dinheiro pra aumentar a renda variável, pra comprar dólar, por exemplo, moedas. Ah, o dólar caiu demais, bateu aí 4,60. Eu quero ter uma... Quero comprar um pouquinho de dólar. Opa, sai desse dinheiro. Colchão de liquidez. E outros investimentos, criptomoedas, outros investimentos alternativos, tá? Onde colocar esse dinheiro? Como eu falei, num CDB que não precisa ser de liquidez diária, pode ser com vencimento em 1, 3, 6 meses, de acordo com o seu planejamento. Vou fazer um curso ano que vem, nos Estados Unidos, tá? Não sei, você não precisa deixar esse dinheiro aqui, no DI0. Você pode botar num CDB de 6 meses, num CDB de 1 ano que vai te dar uma taxa um pouco melhor, né? Então é importante você ter essa noção, esse planejamento. Ou numa LCA, LCI, que são títulos de renda fixa, são letras de crédito agrário e letra de crédito imobiliário, que te dá uma boa rentabilidade e você não vai pagar imposto de renda, tá? Então é muito interessante você ter uma LCA, uma LCI, por exemplo, de 3, 6 meses, dado que você consegue se planejar. Ó, vou precisar desse dinheiro num horizonte mais longo, tá? Então aqui, essa é a diferença de reserva de emergência e colchão de liquidez. Aqui a liquidez é diária, pessoal. Você precisa ter acesso a esse dinheiro. Aqui a liquidez pode ser um prazo um pouquinho mais longo, tá? Um mês, três meses, seis meses, tá? Então é uma outra visão. Aqui você pode se planejar um pouco mais. Aqui não. Aqui você precisa ter o dinheiro na hora. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa análise de renda fixa. Conta pra mim aqui nos comentários quais são os investimentos de renda fixa que você tem. Você tem LCA? Você tem um fundo DI de taxa zero? Eu vou adorar saber. E mande temas também para as próximas aulas aqui no Chamo Max em 5 minutos. Um grande abraço e até a próxima.